Olá, Luiz Lobinha! Lobinha aqui novamente, dessa vez com o Kazumi! Olá novamente! Com o personagem que disse que ainda não morreu! E lá vamos nós, esse idiota! Tá, parece que é lá em cima, né? Exatamente! Ele quer ir pra jangada porque ele quer ir na jangada! Ele quer ir, então ele vai ter a jangada! A jangada! Ah, como é que serve de atravessar? Você ainda não descobriu voar! É, eu ainda não sei voar, né? Olha o bichão ali! Ah, eu achei que era uma pilha, mas não era uma pilha! Um peixe! Não deve ter... Ué, é cara! Tu não importa, ele é um corpo! Qual é o meu nome? Mentira! Ah, pra isso tu é forte, não é companheiro! Relaxa, é só uma queda! É, uma quedinha! Eu só tô indo um pouquinho pro lado! Os pés dele não tão saindo da madeira! Ah, você tem que gravar! Não, eu sei que não! Pilha! Tem uma pilha! Tem uma pilha! Por que é que ia ter uma pilha aí? Sei lá! A maioria das vezes que eu vejo, eu vou ter uma pilha! Ainda tem uma pilha! Não tem uma pilha! Olha os bichos vindo! Não tem uma pilha! Nada, como se eu tivesse alguma coisa pra me ver, é pro outro lado. Só que eu não consigo nadar com a correnteza, você não é o Hulk. Eu não sou o que? Você não é o Hulk. Ah, tá. Bate uma vez, bate duas vezes. Tá, até agora tô esperando alguma coisa que me dê um susto ou me dê medo nesse jogo. Até agora nada, você está brincando com alguém que assiste os filmes de terror por diversão. Tu acha que eu faço o que? Joga jogos de terror por diversão. Também. Vira a jangada! Virou. As duas batidas da jangada, elas me deixaram sem sorte. Tá quebrando, galera. Parcô. Parcô. A dúvida é clara. Aquilo é uma pessoa correndo, tipo, a pessoa de Olimpíada? Ah, não, Olimpíada. Ei, que tá forte, tá forte, tá forte. Vai lá, meu Deus, que tá quebrando, 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 perdendo, perdendo. A parte já era, agora você tem sua anteca. Eles estão preparando ela para matá-la. Ah, pode sim, hein? Cara, pode sim, meu nome. Você encontrou, tem monstro, tem um monstro na água, tem um monstro em tudo que é lugar. Olha, eu não tô indo contra a correnteza, mas mesmo assim ele não tá percorrindo isso. Se duvidar, eu tenho um monstro do vento e tu vai me duvidar que essa mulher possa estar grávida. Que ela não possa estar grávida, de alguma coisa. Morri! Morrer não é opção, não é opção. Opa! Olha o bichinho ali. Sobe! Não, meu Deus! A chance é só que ela derrada aí. Eu morrer assim deve ser a forma mais satisfatória. O quê? Acho que morrer assim deve ser a forma mais cruel de todas. Meu Deus! Ai, que ódio! Não sabia o que falar, não ia perguntar quem. Não, é pra ir, é pra frente. Saiba disso, só pra ir a ver. Olha os bichinho vindo. A escada, a escada, a luz, segue a luz. Segue a luz, segue a luz. Não! Uma língua! Não, maldito telefone! Que me assombra. Levanta-te, anda-te! Opa! Não! Morri! De novo. Pra mesma criatura que me pega debaixo d'água. E pra mesma criatura que eu faço e me mata pelo telefone. E esse episódio? Pra quem não viu, tá aí na descrição o episódio. A língua do telefone. Ah, não! Ele não corre, velho. Que postagem é inútil! Que ódio! Agitações! Que ódio! Que infécio! Acho que é pra trás. Ah, é pra trás. Você não pode tentar bater de frio com seus trolões. Você tem que correr deles. Olha só, essa personagem tem trauma de piscinas. Ah! Ah, ele deve ter pulado na piscina quando era criança, tá ligado? Ele era aquela criança daquele tipo de filme de... Americana, a criança sofre bullying, aí de algum jeito eles conseguem levar ela e jogar numa piscina, aí ela acaba desenvolvendo um trauma. Hum, não calma. Nada pode estar aberta nessa... Nossa! Vamos lá! Run! Run, 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 run! Banheiros! Tem menino ou masculino? Tem menino ou masculino? Masculino, né? Óbvio! Se você pode achar que é masculino. Tem menino, não posso. Ah, logo uma das meninas tem a saída. Masculino! Só tem um bicho aí dentro, tá ligado? Tá abrindo. Ah! Tá mais tranquilo que eu. Tranquilo. Ducha, 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 ducha. E aqui tem uma opção, ó. Já sabe, se se esconder é porque vai precisar. Ah, também tem a saída aí. Então... Tá, mas por enquanto a gente não... Uh... Meu personagem... Será que meu personagem ainda está no mesmo dia? Porque eu nunca vi esse jogo amanhecer. Tá. Tem alguém tomando banho. Olha! Menstruação foda. O chuveiro está menstruando? Falando não. É mocinha. Sabia que tinha um bicho vindo. Não sabia não. Eu sabia sim. Não sabia não. Não sabia não. É. Ah, tá. Tô dando um negócio pro lado. Tá, acho que agora não tenho mais pra fazer. É. Deixa eu tomar um banho antes, pô. Que minha banhozinha. Adeus, cheirinho. Tomar um banhozinho, velho. Não sei se tu já viu, mas tem um vídeo na internet. Não sei se tu já viu, mas tem um vídeo na internet. Grava isso. Tem um vídeo na internet de um policial entrando, não sei onde, se é uma escola, sei lá. Aí, quando eles estão entrando, eles encontram uma porta de... Uma porta de não sei o que, acho que é de bombeiro, batendo toda hora, sem vento nenhum. Aí, quando eles fecham, fica tudo tranquilo. Como é que você mostra? Trancado, não pode ser o caminho... Agora o coração parou. Meu coração... Mas como que você tinha dito mesmo no episódio passado? Não assustei não, não assustei não. Olha aqui, fala que tá mais escuro, né não? Não assustei não, mano. Foi quando a sua cabeça... Tá gravado. Eu lembro, não, tu gritou, levei um susto com o teu grito, velho. Eu olhei pra mim de burro, eu lembro só do burro. Eu... Eu dei um fogo. Meu coração... O coração chegou a bater, mano. Acho que a câmera... Eita. Foi do escuro. Tá. Tu nunca conseguiu ver as portas. Tem duas opções. Se aparecer um bicho aqui, eu posso entrar aqui ou vou ter que seguir direto. Vai seguir direto, óbvio que é a opção mais óbvia, né? Pega isso aí, esse instinto aí, tá aqui na cabeça. Oxe, Jesus Cristo. Jesus Cristo é meu amigo e Jesus Cristo é meu senhor. Da última vez que eu vi uma luz brilhante desse jeito, eu morri. Hum, vai ter um bicho aqui. Perfeito. Vai sair da porta branca do mais possível. Bonito. Bonito. Deixa eu ver. Trancada. Eu vou ter que abrir isso, velho. Não vai não. Eu vou sim. Olha o que tem ali. Uma janela, eu acho. É pra cá. Não é não, olha pra trás. É pra trás. É pra trás. É pra trás. Nem a porta. Ele ficou meio errado. Ele ficou meio errado. Sua irmã. Acertei. Tá, aqui não tem nada. Tá trancada, Cláudia? Tá, tá trancada. Interferência é bom. É bom, é bom. Ai, 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 ai. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nada aqui. A porta se abriu sozinha. Obrigado. Nossa, que espírito gentil. Espírito educado. Não, não. Eu não quero mais. Com certeza você deve entrar, assim, numa sala com uma porta se abriu sozinha, tá ligado? Com uma câmera que tá dando interferência direto, né? Eu ainda vou fazer um filme na vida e vou colocar tudo que for óbvio pra não fazer. O cara viu a porta abrir sozinha, ele fechou a porta e saiu de lá. É isso que ele vai fazer. Será que vai ser um filme de sucesso? Talvez. É isso. Então, ó, mais um joguinho, tá velho, só que dessa vez tá sem a pessoa. Ou seja... A gente tem mais chances. Exatamente. No caso das outras vezes eu não tinha chance de sobrevivência, foi por isso que eu morri. Tantas vezes. Exato. Só tem uma opção. E eu não falo isso sem um computador de mortes. Negórias. Negórias. Tem que eu faria, né? Pegar uma hora e colocar um replay de todos os meus sustos, velho. Em um vídeo só, não é? Porque tá descontando o teu grito que me deu um susto como brinde. Ah, eu não gritei não. Nem assisteu. Eu imagino como deu certo o teu brinque. Nem assustou. Vejamos, isso daqui não abre, isso daqui, se o bicho vier dali, eu vou correr pra cá. Tá claro demais, opa! Help me! Blake! Blake! Não tem Blake aqui não! 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 Sim! Não! Não! Get away from me! Elevante, tá tocando. You can now. Uh, se tornou de madeira. Voltei pro mundo real. Será? Voltei. Será? Eu voltei! Tá chovendo sangue. É um apocalipse? Ou será que é só uma lâmpada que faz tudo isso ficar vermelho? O que acontece? Ah, é a escadaria lá. Eu tô terminando de tentar contra... Ah não, é sangue. Tá chovendo sangue? Aí você se pergunta, como é que será optar o mundo dessa chuva de sangue? Ou será que é só... É lua de sangue também! Aí você me pega e fala... Hum... O mundo inteiro deve estar com o caos porque tá chovendo sangue. Aí você pensa, será que é só aqui que tá chovendo sangue? Então... Vamos gravar a lua... Cadê a lua? Eu quero gravar a lua também. Calma aí, meu chapa. A lua é sangue. Tem que gravar direito. Bora! Olha que lua bonita! Vai sair pra trás e tem um bicho aí te esperando, tá ligado? Vai ser tipo... Colocar logo assim porque, né? A câmera tá descarregando, mas eu não posso recarregar ela. Só posso recarregar quando ela estiver vermelha, que nem essa chuva. Eu aposto que a câmera tá vermelha por causa dessa chuva já. Então... Isso, meu filho. Corra na chuva. Eu subo numa escada. A porra que você não vai receber pra ver um acidente. Tem pessoa surta. Hum? Você entendeu? Opa! Coisa com seu rosto. Ela vai aparecer aqui com certeza, cara. Ela é quem? Golgota. Golgota. Oi, velho. Oi, velho. Oi, velho. Vou colocar a carreira. Vou colocar a carreira. Tem passos. Tem passos. Tem passos. Opa, boa noite. Respira bem. Chega perto da porta. Mais perto. Mais perto. Aí um pau! Ops. Tá. Porque não tem que fazer nada, aparentemente. É, parece que vai ter que sair daí pra qualquer jeito. Vamos. Olha só, tem outra passagem. Corre. Corrente. Corrente. Olha. Opa. Olha a cabecita. Corrente. É a fábrica, cara. Já vou falar da fábrica não. Ah, então é assim que são feitos seres humanos? É, mano. Vem a cabeça, aí depois vem as outras partes do corpo, tá ligado? Um pouquinho, um pouquinho. Eles passam por esse cano aqui, ó. É aqui onde eles são feitos. Eles passam por isso. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. É, sai daí. Sai daí. É, não haverá estes mais passos. Nem uma pilha, sério? Sim, 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 sim. Eu já tenho quantas? Mais quatro, eu preciso de mais duas pilhas, no máximo. Opa. E a música só melhora a situação. Sobe, filho, sobe. Opa, porta abrindo. Opa. E a música. Você não tem isso. Não, não tem nada. Não tem nada. Vamos tentar. Vamos tentar. Nós tentamos. Vamos tentar mandar a casa. Antes do final, ele aproxima a sua mão. Mas eles... Esperam, Lid? Você viu ela que ele nos matou? Aslinhas na sua vida. Eles me mataram. Sai! Nós temos que ir! Nós temos que ir! Deve ser a pior coisa. Opa! Sua caixa de lixo não está nada doendo. Meu Deus, mano. Tá. Agora também para outro episódio. Porque esse episódio também está muito longo, assim, como o outro. Beleza, então. Família de novo. Beleza, então. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, caso você seja novo aqui nesse belíssimo canal. E tem uma playlist aí do Outlast 1, caso você queira ver. E do Outlast 2 também. Se tem dica para economizar a bateria, deixe nos comentários. Porque a Lobby conhecia a bateria da câmera dela rápido. Fica uma graça. Peça, eu tenho três filha agora. Olha aí, meu. Tô de kit, bota um ali para completar. Fica bonita. Então, falou! Falou! Se inscreva no canal dele também. Tchau! Tchau!